25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora vai ter reloginho, rapaz. Reloginho na tela aí pra vocês. Caramba. Ah, isso. Pegou fraco. A direita, né? Ih, falta. Falta o quê, Batista? Tá de sacanagem? Ah, é teu time, né? Pô, tu tá querendo sair da mesa, caralho? Esqueço sempre. O que ano? Foi esse ano. O Salah foi jogar. O público angulado começou a gritar. Não, Mariano, que... Ih, vai! Nossa! Caramba. Caralho. Caraca, que bom o Mariano, hein? Vai! De trivela do Hulk! Nossa! Caralho, era a cabeça do Nátio. Olha o Hulk, tem o três dedo aí, ó. É, nossa, qualidade, hein? Puta, olha a cabeça do Nátio. Rapaz. Pegou, hein? Nossa, pegou muito. Mas não falta contra o Atlético. É, foi falta no Gustavo Gomes. Ah, eu esqueci do Gustavo Gomes. Vamos ver. Foi falta, sim. Mas aí depois... Ai, ai, isso, gente! O pé escapou. Mas era uma amarelinha aí, hein? O pé escapou e ele pisou no cara ainda. É curioso, o que é isso que acontece quando são duas faltas? Ah, vai dar amarelo pro chão. Vermelho! Caraca! Gol do Vélez, hein? Vermelho? Você tá louco, irmão! Não, olha, desculpa. Foi pago. Escapou. Foi pago. Foi pra vermelho, velho. Não, 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 não. Que isso, gente? Não tem que repensar. Meu Deus. Nem foi intencional. Caralho, irmão. O foda é que o Palmeiras passa sem dois pra por cima também, né, se passar, né? Ah, é verdade. Mas isso nem foi intencional, olha aí. Mas que isso, cara? Que isso? Caralho, foi... Foi pra vermelho, velho. E nem foi pro VAR, hein? E nem foi pro VAR. Que isso, cara? Vai falar o quê? Caraca. Que isso? Você é vermelho pra caralho, desculpa. Meu Deus do céu. E aí, Batista? Bota teu pé lá, então, já que é pra amarelo? É pá. É! Dez minutos, velho. Dez minutos, os caras com dois a menos. O jogo já tava estragado, estragou ainda mais. Ah, eu tô tenso já, gente. Isso é dez minutos com dois a menos, hein? E se for pros pênaltos, sem escape, sem Danilo. Também tem isso, né? Tirado, hein? Vai, Vargas. Hulk, ali, isso. Vai! Ah, não. Puta que pariu. Pelo amor de Deus, Hulk. Pelo amor de Deus, Hulk. Falhou isso. Era a bola do jogo, hein? Ai, ai, ai. Caralho! Puta que pariu. Carapas! Ó, lá em Vélez, tá dando um a zero Vélez ainda. Calma, Vargas. Oi? Vai ser expulso. Ah, vermelho. Ih, vai ser expulso. Segundo. Segundo, amarelo. Desnecessário. Completamente desnecessário. Discussão desnecessária. Caramba, eu tô tendo a cara de... Carinha de história antiga, né? Tem cara de história antiga. É, não tem? Vai lá, Hulk. Rapaz, que loucura. Ih. Cala, porra! Caralho! Vamos! Monstro! Hulk, 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 Hulk. Porra! Vitor, 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 Vitor. Bora, Vélez! Vai aí, pessoal. Pegou, pegou! Ah! Caixa. Hulk, Veiga, um a um. Todo mundo acertou. Nacho Fernandes na bola. Caixa. Vamos, porra! Caralho! É o Mr. Libertadores. Eu acho que eu não vou assistir penalti. Sério. Então... É... No meio. Aí. É o melhor goleiro do Brasil. Everson! Puta que pariu! Gustavo Gomes? É o melhor goleiro do Brasil. Everson! Caramba, x. Caixa, caixa, caixa. É, todo mundo bateu bem. Quer dizer... Frieza, frieza. Ficou um pouco ali, mas... Aí, capitão. Eu achei que ele ia bater no meio do gol. Quem é? Jair. Eu não sei, não. Tá lá! Caralho! Porra! Michael B. Jordan! Nem se o Everton quisesse muito sair. Lá na coruja. O Jair que eu gosto, porra! Zé Rafael, louco pra perder. O Everton vai pegar. Louco pra perder, é assim. Ah, caixa. Todo mundo fez, cara. Porra, todo mundo tá a bater aí. Deslocou bem demais. Mesmo canto. É. Todo mundo tá a bater aí. Mesma caída do Everton. Quem que é? Sasha. Chacha, filha da Xuxa? É. Tá lá, porra! Porra! Pega agora, Everton! É agora! Piqueires? Piqueires. Vai, caralho, vai pegar agora. Vai, caralho. Golaço! Caramba! Puta que pariu! O povo tá... O povo treinou, hein! Alosso? Não sei. Onde é o Alosso? Não consigo reconhecer de longe. Caixa! Cara, bem batido. Todo mundo bateu bem, cara. Foi lá bem frio. É agora! Vai quebrar o burrito, porra! É agora, hein! Rony Rústico! Se perder, acabou! Se o Rony perder, acabou, galera! Essa é clássica. Vai lá o Rony, hein! Acredito! Eu acredito! Pega! 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 Meu Deus! Ai, caralho, mano! Meu Deus do céu, bicho! Você tá doido, irmão! Todo pena de pelo, né, irmão? Uh! Pegou! Também foi sem confiança, né? Pegou. É, acabou, hein? Bateu mal. O primeiro que bateu mal, perdeu. Ah, foi sem confiança. Murilo, hein? Hum, acabou. Acabou. Ai, que time de capeta, velho. Puta que pariu, velho. Ainda tirou a porra da zica do... Vai ter pernado, hein? Vai ter pernado isso aí, hein?